Abre as portas e a cama O Deus da glória e festejar O Rei dos rios, o bom Jesus Que ao mundo inteiro pela cruz Traz vida eterna a salvação Exulte o vosso coração Rosana, meu Senhor Meu sábio Criador É justo, amparado, capaz Vem manse ao coro atrás De santidade retirar Tem como se trocou paixão O nosso mal vem dissipar Adiante vamos vos cantar Rosana, meu Senhor Meu grande Salvador Feliz o povo que entrou na No meio seu rei sem par Feliz é todo o coração Em que Ele faz habitação Ele é o sol com seu fulgor É fonte de alegria e amor Rosana, meu Senhor Meu bom Consolador Amém 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 Abrei as portas E fazei do coração Um templo ao rio Os ramos de piedade ao sal E glória ao vosso recantar Graciosa a voz se achegará E vindo e salvação trará Rosana, meu Senhor O Deus de paz e amor Ó bem, meu salvador, meu rei O coração já preparei Por graça que irá nele entrar E carinhoso te mostrar O Santo Espírito, ó Jesus Conduz a luz, a tua luz Ao nome teu, Senhor Nosso eterno louvor O Santo Espírito, ó Jesus